Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para o Evangelho do dia de terça-feira. Deus abençoe a você que ama a Palavra de Deus como a Virgem Maria. Lembre-se, se você está acompanhando pelo canal Encontro com Cristo no YouTube, inscreva-se e clique no sininho. Ajude-lhe também a espalhar bênçãos, compartilhando em suas redes o Evangelho e o link nos grupos do seu celular. Vidas serão salvas. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, dai-me o auxílio do Espírito Santo para que a Tua Palavra ilumine a minha vida e me torne testemunha do Teu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Diz-se Jesus, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje nos apresenta o tema fundamental da vida cristã. A oração. O tempo da quaresma é a ocasião para examinar e melhorar esta intimidade com Deus. Quando se ouve que é difícil rezar, talvez ainda não se tenha entendido duas realidades. A oração é fruto do amor por Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quem está cheio deste amor deseja estar com Ele. Segundo, a oração é, acima de tudo, uma conversa que nos une a Deus. Portanto, a oração não é somente fruto da nossa vontade, mas somos atraídos a estar com Deus. Quem deseja a fé que remove montanhas, acalma tempestades, dá firmeza e coragem, precisa pedir. Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a rezar. A primeira lição está no próprio testemunho de Jesus, que se retirava constantemente para estar a sós com Deus. Quem deseja entrar no coração de Deus e experimentar a sua presença amorosa, a chave é a oração. O Pai nosso nos ensina como pedir a Deus as coisas de que realmente precisamos, as coisas que importam, não apenas no presente, mas também na eternidade. Podemos nos aproximar de Deus, nosso Pai, com confiança e ousadia, pois Jesus já abriu o caminho. O Pai nosso nos revela a nossa identidade sobrenatural. Somos filhos de Deus, aprendemos que o nosso grande propósito de vida deve ser fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus se revela aonde? Na palavra. Que tem que ser o nosso alimento diário. Se Deus é nosso Pai e estamos buscando a sua vontade, ele nos dará o pão de cada dia, que não é somente o pão material, mas também o pão do céu, a Eucaristia. Jesus nos ensina sobre a importância de estar também atentos aos sentimentos que dominam o coração. Por isso, ele fala da importância do perdão. Perdoar do mesmo modo como queremos que Deus nos perdoe. Esta atitude nos protege e afasta o tentador, o demônio. Pense um pouco. Você tem se deixado atrair para estar diariamente com Deus pela oração? Você a alimenta com a palavra? Ela se transforma em vida? Oremos. Pai. Preciso estar na Tua presença. Sem Ti não sou nada. Dá-me a luz do Espírito Santo, para que todos os dias eu me encontre contigo na oração. Transforma-me. Conduze-me. Cura-me. Liberta-me. Amém. Com a intercessão da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, o Deus Todo-Poderoso nos dê a grande graça de todos os dias estar na Sua presença, para que nós possamos ser renovados pelo Seu poder e pelo Seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe um comentário, vai fazer bem para muitas pessoas. E também compartilhe o Evangelho em suas redes e mande um link para os grupos no seu celular. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria!